Tchau. Só tá o Skri, isso aqui é o Skri também, o Jota é nosso monstro, Fede Veneta, sim pra caralho, é o gang, mano aí, tentar já sabe, né, nós vai pra lá, nós tá na pista, hein, caçador de Alandelão, caçador de Alandelão, vai cantar 30, aí eu vi, papo só, mano, pior visão, fecha, Rafael do Jota, boa não, nós tá puto, viu a visão, nós tá na pista, me grava aí pra ver se eu não tô bonitão, esse aqui é do novo, pá, Nike mandou pra mim, pior visão, esse aqui veio lá da Europa, e o colete, tagzinho, né, quem deu, esse aqui foi pra Viscote, pô, eu fui lá, pô, lá fora, lugar especiais para pessoas especiais, quem me deu foi o trano do Scott, bagzinha, pá, lá de Marrocos que eu trouxe, vai pegar nunca, gang, pá, TN, TN, esse TN veio da onde, fala, da raio de cara, tu não respeitei essa morena que veio da onde, do céu, mano, não é por cima, né, Nathanael, vem cá, perguntaram se eu gosto de você, pô, ela não gosta de mim não, pô, ela não gosta de ninguém não, pô, ela me ama, pô, você tem dinheiro dinheiro, de onde, ô, ela falou, pesquisando o Google, tô pegando a visão, man, tropa tá na pista, equipe Troia, só, só macios. Um olho de ouro. O nosso tá na pista. Me grava aí pra ver se eu não tô bonitão. Esse aqui é do novo. A Nike mandou pra mim, deu a visão? Esse aqui veio lá da Europa. E o colete? Bagzinho. Quem me deu esse aqui foi o Travis Scott. Quando eu fui lá, lá fora. Lugais especiais para pessoas especiais. Quem me deu foi o Travis Scott. Bagzinha, pá. Lá de Marrocos que eu trouxe. Vai pegar nunca. Gangue, pá. TN. Esse TN veio da onde?